Compras os teus jogos mais baratos, com 3% de desconto, podes ainda ganhar 5% de todas as vendas que fizeres se te juntares à equipa Tommyknight e Kingwin. Junta-te a esta equipa vencedora, clica na imagem e sabe mais. Não quero nem por cima. Guarda em frente. Está bom no biblioteco. Puta-se, mas... Está aí, está aí, para cá. Ele já sabe, olha, está aí dentro. Só uma pequena notificação para não perderes pitada aqui no canal. Já sabes, vens aqui à bola do lado direito. Abre-se uma janela. Nesta janela tens de escolher apenas enviar atualizações. Fazes guardar. Assim, sempre que eu lançar um vídeo no canal, tu recebes uma notificação por e-mail e não perdes pitada aqui do canal Tommyknight. Um grande abraço para ti e fica bem.